E o Cristian Rodrigues venceu o Raul Rosas Jr. e acabou de vez com a hype do garoto? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de agora, de pós-luta UFC 287. Antes eu só peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aciona e dá notificação para não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui você fica por dentro de tudo mais importante que acontece no mundo das lutas. Mas olha só, vou estar em live aí durante as lutas de Gilbert Buss e Jorge Mazidal e Adesanya contra Alex Pereira. E bora lá! Bom, o Raul Rosas Jr. começou como todo mundo já esperava. Com aquele ímpeto, indo para cima, buscando a vitória a qualquer custo. Por finalização, conseguiu um primeiro round espetacular e tudo parecia que, pô, caminhar para mais uma vitória tranquila aí do Rosas. Mas no segundo round, apesar de ter começado melhor e vencendo o assalto, da metade para o fim, ele foi dominado na sua praia, no chão, pelo Cristian Rodrigues. E o mesmo se repetiu no terceiro round, só que durante todo o terceiro assalto. Sendo assim, primeiro round tranquilo de se pontuar para o Rosas Jr., segundo e terceiro para o Cristian Rodrigues, sem polêmica nenhuma. E aí, será que a hype acabou? O menino tem 18 anos. Na minha opinião, não. Na minha opinião, essa derrota veio na hora certa para que ele pudesse aprender mais e mais para o futuro. Por quê? Ele pareceu muito imaturo nessa luta. Buscando a vitória a qualquer custo, com toda aquela vontade, todo aquele gás, desperdiçando posições, desperdiçando oportunidades, entrando de qualquer jeito em queda e deixando espaço aí para que o Cristian Rodrigues pudesse reverter. O Cristian Rodrigues, que também é novo, tem 25 anos, mas já é uma idade um tanto quanto maior, 7 anos de diferença, ele já é bem mais maduro e mostrou isso nessa luta. Agora o Rosas Jr. vai voltar para casa, vai reassistir esse combate algumas vezes e perceber os inúmeros erros que ele cometeu e cometeu com seu garoto. É muito jovem e vai tentar corrigir isso para suas próximas lutas. Então, calma, tranquilo. O hype nele, na minha opinião, para mim, ainda continua. Se mostrou mesmo na derrota um garoto bastante talentoso e com muito ímpeto, muito gás. É difícil de ser parado. Parabéns para o Rodrigues, que conseguiu resistir a tamanha apelação que é o jogo do Rosas Jr. O Rosas Jr. não descruda o tempo todo ali em cima, você não tem espaço para respirar. E o Cristian Rodrigues conseguiu, com calma, com tranquilidade, reverter pouco a pouco a situação até virar o jogo. Acredito que o Rosas Jr., com alguns ajustes em seu jogo, vai voltar a vencer e vai mais cedo ou mais tarde chegar a uma disputa de título. Não sei se ele vai se tornar o campeão mais jovem da história do TFC, que era a promessa dele, era o objetivo dele desde o começo. Mas eu não tenho dúvida de que ele será campeão um dia. Minha opinião agora quer saber a sua. E aí, a hype para você acabou? Ele não é tudo isso ou não? Muita calma nessa hora e o garoto realmente tem talento e merece um pouco de paciência. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like aqui para dar aquela moral. Se gostou do conteúdo, tamo junto. Valeu e até mais.